Na primeira vista, essa imagem até poderia passar a impressão de uma empresa pequena. Muito pelo contrário. Essas quatro pessoas estão analisando e interpretando uma quantidade infinita de dados. O trabalho deles é prestar consultoria e inteligência de mercado. Não se trata de um conceito vago. O trabalho deles é fazer o cliente vender mais e faturar mais. Como esse é um segmento que vem crescendo muito nos últimos anos, o CEO explica que tão importante quanto formação e qualificação, o perfil do funcionário, o futuro colaborador, tem um peso central. Nós observamos o comportamento da pessoa na vida social, não a fim de julgar, mas a fim de entender como ela se posicionaria dentro de determinada cultura que a empresa possui. Isso sim é relevante, mas muito mais do que isso é a questão de técnicas aplicadas por psicólogos, as pesquisas para ver até onde ela consegue enfrentar ou se adaptar sob pressão, sobre convívio social dentro do ambiente de trabalho, liderança, formação de time, comunicação. Tem vagas que necessitam de uma comunicação bem profissional, bem assertiva, outras não. Então, depende muito. Há três anos na empresa, o Pedro já é um consultor nível 2. Começou como estagiário e foi subindo. Formado em administração de empresas, ele conta que teve apoio e oportunidades. Foi só ajustar formação e perfil. A empresa deu uma direcionada, muito por conta da evolução que eu tive. Então, ó Pedro, hoje o trabalho da consultoria trabalha muito com aquela questão da comunicação. A gente lida diretamente com os empresários. Então, é muito importante a gente ter a inteligência emocional muito apurada. Então, a gente lida com pressão o tempo todo. Então, além disso, é muito importante a gente também ter a questão da qualificação, seja a parte de análise de dados, gestão de pessoas, gestão estratégica, ter uma visão sistêmica sobre as empresas. Então, isso foi fundamental para a gente ter evoluído em pouquíssimo tempo. O Denis está seguindo o mesmo caminho. Ainda é estagiário, está estudando administração e sonha alto. Não sem antes se preparar para o futuro. As expectativas de crescimento aqui na empresa são muito grandes. Tanto da parte, que nem já foi comentado, a parte comportamental, a parte técnica, que é aprendida com o tempo também. Mas eu acredito que eu tenho potencial de crescimento e também tenho um bom futuro aí pela frente também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.